Eita, treta Fala, galera, beleza? Vamos acompanhar aqui mais um vídeo, esse daqui diretamente do canal do Delegado Palumbo E você não perca a oportunidade lá também, viu? Se inscreva no canal, ativa o sininho que você vai receber notificação de todos os vídeos também E se inscreva neste canal também, Jev é o meu nome, e eu vou analisar, olhar, reagir a este vídeo aqui junto com vocês, tá bom? Pra não perder muito tempo, pra não ficar de enrolation, vamos pro vídeo, play Eita, treta Lembrando que o Delegado nessa época era vereador, como ele acabou de falar, tá? Foi tentar oficializar um hospital e não deixaram, por que será? Vamos acompanhar Ligado o Palumbo Fiscaliza, hospital vazio na Brasilândia Vamos lá, eu recebi várias denúncias de que seu hospital gigantesco só está atendendo a Covid E ele confirmou Caramba, que é um hospital grande, velho É verdade Quis deixar a nossa entrada, indo por cima da lei orgânica do município, da Constituição Federal, que é papel do vereador Ele quer estar acima da lei E eu tô fazendo o meu papel, pra qual fui eleito Só isso, entendeu? Então o hospital tá vazio, enquanto isso, as unidades de baixa de saúde superlotadas E o povo sofrendo E eu não vou parar de fiscalizar, eu fui eleito pra isso Chegou, denúncia pra mim, eu vou verificar Caralho, o maluco é brabo Tudo bem? É isso, boa Será que os outros vereadores não pegam de exemplo isso e fazem também? Será que eles têm alguma coisa, estão devendo alguma coisa? Por que que não fazem a mesma coisa? Será? Bem, por favor Olha, aí eu preciso avisar a administração do acompanhamento, tá bom? Vocês aguardam um pouquinho? Tá, tá bom? Vamos aguardar Oi, eu só passei com a organização administrativa Eles estão em colher lá em cima e eles falaram que vai poder acompanhar e também não tem um ponto de conta de atenção Tá bom, a gente espera Falaram que ele precisava de autorização, que não tinha autorização, o delegado viu uma brechinha no portão e ele entrou É, tá na lei orgânica, quando era vereador ele tinha o direito de entrar pra fiscalizar, então tá certo Me ferrei, amigos Tem autorização da lei orgânica do município e da Constituição Federal Então, isso é tranquilo, nós não estamos aqui pra brigar com vocês A culpa de tudo isso aqui, chama-se prefeito Ricardo Nunes Quando o povo tá sofrendo, ele tá com seu hospital desse tamanho fechado E as pessoas aglomerando nas unidades básicas de saúde, vocês não tem culpa, vocês estão trabalhando O hospital está vazio, a população não consegue atendimento ali O delegado Palunga, o vereador da cidade de São Paulo Eu estou apenas fazendo o meu papel de fiscalização Ortogado pelo ponto de São Paulo Que muitos deveriam fazer Pela Constituição Federal e pela lei orgânica do município Os casos diminuíram o prefeito E o seu supervisor falou que tá fechado o prefeito Por que prefeito? O senhor quer que eu saia pra depois entrar de novo? Claro Que? Ah, tá de brincadeira Eu tô me testificando pro senhor Está aqui a minha funcional Delegado de polícia, vereador eleito Vamos fazer a nossa vistoria Vixe Olha o pau quebrando Eita porra O que que o cara tá devendo? Por que que não deixou o delegado entrar? Tá devendo alguma coisa? Não é possível? Não quer mostrar alguma coisa? E ainda tá sendo bem humilde Ainda tá sendo bem humilde com eles É verdade Eu sou fiscalizador Mas eu tô falando com a sua computação Eu vou fazer o meu papel Depois eu vou oficiar o prefeito Vou cobrar ele Por que que o hospital Diga o que eles começam a fechar? Doutora Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa pra senhora Que treta Eu vim aqui amistosamente Não pra brigar com a senhora Nem com o funcionário Nem com segurança Pois é A gestora da unidade Entendeu o que O porquê do delegado foi lá Aqui tem umas imagens De um supervisor da senhora Fechando a porta Barrando a minha entrada Mas fica tranquila Que a minha briga é pro prefeito Com o secretário Não é com a senhora, tá? Mas por que que esse hospital Tá fechado pra covid E se covid diminuiu? E não tá atendendo o povo? Aí a gente vai ter que conversar Com o secretário Tá bom Eu vou cobrar o secretário É isso que eu falo pros funcionários aqui Eu estou aqui pra cobrar o secretário E não o gestor do hospital Vocês Não tem culpa Porque vocês obedecem a ordem Mas infelizmente Algumas pessoas não entendem isso, né? Porque o motivo de eu estar aqui, doutor É porque a população Tá reclamando Que não consegue atendimento aqui É doutora Tá bom Fica com Deus aí, tá bom? É isso Ainda tá Até hoje ele tá fiscalizando E os outros vereadores Esquisito, né? Os outros políticos, na verdade Por que que não fazem a mesma coisa? O que que você achou aí da atitude do segurança E o que que você tem a dizer Sobre a atitude do delegado? Tá certo? Tem que ir pra cima Mesmo fiscalizar Deixa aqui no comentário, tá bom? Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo E olha, eu tô suando, velho Caramba Preciso botar um ar aqui, mano Olha Sua nem como um camelo Camelo, sua? É isso Tamo junto Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Fique com Deus